Bom pessoal, no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês aí como atualizar apps no iPhone de vocês, tá bom? A gente vai fazer um passo a passo aqui e eu vou estar mostrando pra vocês. Primeira coisa, já vou acessar a Apple Store aqui, tá? E antes da gente começar esse vídeo, já quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra ser notificado, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, beleza? Olha só pessoal, quando você acessar a Apple Store, você vai clicar ali na fotinha do seu perfil, tá? Clicou ali, ele vai carregar o seu perfil e aqui ele vai mostrar todos os aplicativos que estão instalados. Por exemplo, Clubhouse, iFood, TikTok, tá? E ele vai carregar todos os aplicativos aqui pra gente. Aí como que funciona o processo pra você estar atualizando em os aplicativos? Basta você estar arrastando assim, ó, arrastou, ele vai pegar todos os aplicativos que precisam de atualização, ó. Tá vendo que aqui já apareceu? iFood, o YouTube aqui e a Nubank aqui. Aí basta você clicar, você pode estar clicando em cima do aplicativo, tá? Pra mandar atualizar, você vai clicar aqui pra atualizar ele. Ou você pode atualizar todos de forma automática, tá? Que é clicando aqui na opção atualizar tudo, né? Então, quando você clicar nessa opção atualizar tudo, ele vai estar atualizando todos os aplicativos. Outra opção legal aí que vocês tem que habilitar é vir aqui nos ajustes do celular de vocês, vai clicar na opção Apple Store, tá? E logo em seguida vocês vão estar habilitando aqui, ó, atualizações de apps, tá? Então, tem que ficar habilitado essa opção aí, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Valeu e até o próximo vídeo!